Quando a gente vem aqui nesse parlamento, nessa tribuna e faz um requerimento, não é que a gente está criando confusão, não é que a gente está criando situação. É que, de fato, a população, aquelas pessoas que nos elegeram, mandam mensagem, fazem uma ligação, mandam áudio, nos procurando. E o que a gente pode fazer? Vim aqui nesse parlamento usar essa tribuna, que a gente foi eleito para isso, para requerer, como foi colocado aqui pelo vereador Luiz Sérgio, que as coisas aumentaram, mas, assim, isso é uma coisa minha. Eu acho um absurdo o município, vereador Zó, dizer que não tem condição de manter uma cesta básica aí com um pacote de arroz de 5 quilos, reduzir para 1 quilo de arroz. Quantas famílias estão aí passando fome? Eu acho que o município, nesse momento, deveria dar mais incentivo. Considerando essa discussão, senhor presidente, eu quero fazer outro requerimento também direcionado para a Secretaria de Educação. Porque a discussão aqui está tranquila, a discussão está boa. Quero requerer, e aí eu já vou pedir a questão financeira, que a Secretaria de Educação envie a essa Casa de Lei os valores que chegam aí do governo do Estado, que chegam do governo federal para a SEMEC, diretamente para a Prefeitura, para curtear essa cesta básica. E aí sim, a gente aqui, vereador, representante do povo, a gente vai ter condição. E que envie também, senhor presidente, nesse mesmo requerimento, a relação de famílias aí que estão sendo beneficiadas por essa cesta básica, para a gente fazer aí um comparativo dos valores e as famílias que estão sendo aí beneficiadas.